E hoje a gente vai falar dele, o escritor de livros de mistério e também tem vários filmes sobre suas obras, Stephen King. Então a gente vai ver quais são os filmes dele, vamos ver? Você sabia que no dia 20 de março é o dia do contador de histórias? E é pensando nesses mestres dessa arte, tem um nome que simplesmente não para de fazer novas histórias para os seus fãs. E a gente está falando de Stephen King. Com 65 livros e mais 200 contos publicados, o Stephen King já rendeu muita história para o cinema. Quer lembrar de algumas? Dá só uma olhada. Mas antes, você já está inscrito aqui no Warner Play? E nas nossas redes sociais? Tem sempre novidades e curiosidades sobre filmes, séries, games para vocês. Então dá uma olhada nos links que a gente colocou na descrição e vem com a gente. O Iluminado é uma das adaptações mais conhecidas de uma obra de Stephen King, contando a história de uma família que fica em um hotel isolado no inverno e forças que acabam levando o pai. Jack Torrance à loucura. O próprio Stephen King não é muito fã do filme, que acabou mudando alguns elementos do livro. Mas isso se resolveu anos depois, quando ele curtiu a adaptação da sequência da história, o filme Doutor Sono. E entre todas as histórias de terror e suspense pelos quais o autor é conhecido, existem dois filmes que muita gente nem acredita que são baseados em histórias de Stephen King. Um sonho de liberdade, considerado pela crítica e pelos fãs como um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. É baseado em um conto de Stephen King, que conta a história de um homem que é preso injustamente e tem a esperança de um dia voltar para sua liberdade. É impossível você assistir e não ficar emocionado. E outro filme que também se passa em uma prisão, baseado em livros de Stephen King, é A Espera de um Milagre, uma adaptação incrível sobre presos no corredor da morte em uma penitenciária americana, na época da Grande Depressão. Estrelado pelo saudoso Michael Clark Duncan e Tom Hanks, o filme mostra o talento de Stephen King em criar histórias com tons sobrenaturais, mas que ainda apresenta uma sensibilidade incrível. Só que quando o homem quer, ele também inventa o terror mais puro, como é o caso de It, a Coisa. O autor, que inclusive faz uma participação especial no filme, gostou bastante da adaptação, que muda alguns pontos do livro, mas ainda entrega sua alma assustadora. E Pennywise cada vez mais tenebroso também. E aí, fala pra gente qual desses filmes é seu favorito? Coloca nos comentários. E é isso, eu fico por aqui e eu te convido também, se você usa o TikTok, sabia que tem Warner Play no TikTok com um monte de vídeos? São uns três vídeos por dia, é sensacional todo o conteúdo do Warner Play por lá, então eu te convido, se você usa o TikTok, a seguir a gente por lá também. Beleza? Então eu fico por aqui, um abraço e até amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Tchau!